De que forma a descoberta do Gaia BH3 muda a discussão sobre a origem dos buracos negros estelares? Como ele é dormente, não puxa material de uma estrela secundária. Mas os astrônomos detectaram uma estrela que orbita em volta dele. É uma gigante muito antiga, de quando nossa galáxia estava começando a se formar. Na verdade, foi a partir da oscilação na trajetória dela que encontraram o buraco negro. Embora ela faça parte do halo estelar galáctico, gira no sentido oposto ao das estrelas do halo. Isso indica que pode ter sido parte de outra galáxia ou de um aglomerado que foi absorvido pela Via Láctea há mais de 8 bilhões de anos. A estrela é pobre em elementos além de hidrogênio e hélio, o que pode ser um indício de que o BH3 surgiu do colapso de uma estrela massiva também pobre em elementos mais pesados. Essas estrelas antigas talvez tenham se desenvolvido de forma diferente das massivas mais conhecidas. A ausência de outros elementos também indica que a estrela não se contaminou com o material saído da supernova que deu origem ao BH3. Ou seja, o buraco negro pode ter adquirido sua companheira só depois de já formado. Esse foi o terceiro buraco negro dormente descoberto pela missão Gaia. O objetivo inicial da missão era fazer um grande mapa multidimensional com bilhões de estrelas. Mas os dados obtidos por ela têm permitido descobertas que ultrapassam em muito esse objetivo, para a alegria de astrônomos e astrofísicos.